Saudações Bombardeiros. Joga seu celular no mar para ajudar fortemente no gostei. É isso mesmo que você está vendo. Um clã de meninas. Elas são super gentis afinal, um salve a todas as meninas do clã mais deusas. Assista ao vídeo por completo para saber como participar. Lembrando que esse é um clã especialmente só para garotas, vamos lá. Bom, o clã mais deusas foi criado no dia 29 de agosto de 2020, com o objetivo de reunir as mulheres que jogam Bomber Freaks. Um único clã, buscando a nossa união e o crescimento da comunidade feminina dentro do jogo, porque por vezes viemos as meninas ficando mais à vontade jogando com outras meninas. Uma vez que, a gente sabe que a maioria dos jogadores são homens e parte deles são muito desrespeitosos gratuitamente com a gente, fazendo com que muitas vezes nós nos sintamos envergonhada e optemos por abandonar esse jogo que gostamos e nos diverte. O clã é administrado por Moby, Kimberly, Mel, Lisa e Rainha. E é composto atualmente por 23 jogadoras ativas, que jogam todos os modos do jogo, participativas nos eventos, nos torneios e x-clãos que somos convidadas e também que criamos com frequência, tanto externos quanto internos. Também promovemos atividades todas as semanas, às quartas usamos rosa, às quintas, nós escolhemos uma tema e nos fantasiamos, no final de cada escolhemos as melhores do mês em algumas categorias que todas do clã sugerem. E pensando nas meninas que já estão em um clã, mas têm interesse de participar de um espaço composto só por meninas jogadoras do Bomber Friends, foi criada a comunidade feminina Deusas do Bomber, onde não existe rivalidade feminina só umião e divertimento. Parte das atividades realizadas no clã das deusas também são realizadas com as meninas que só estão na comunidade. Tanto o clã quanto a comunidade têm um grupo de WhatsApp e Discord e todas as meninas a partir de 15 anos são bem-vindas, serão muito bem recepcionadas e acolhidas. Apesar da boa convivência e respeito que é fundamental e sempre temos, o clã e a comunidade possuem algumas poucas regras em questão de descrição. Quanto ao compartilhamento desnecessário de informações pessoais no grupo e clã. A não divulgação dos contatos das meninas por parte das outras, a fim de preservar suas imagens. A não permissão de conteúdo explícito e abusivo no uso das palavras e figurinhas. E, em caso que já aconteceu, da existência de um perfil falso ou usurpação de identidade, a participante do grupo e clã é removida, o imediatamente sem aviso prévio. E, em caso que já aconteceu, da existência de um perfil falso ou usurpação de identidade, a participante do grupo e clã é um 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 grupo e clã. E, em caso que já aconteceu, da existência de um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo e clã. E, em caso que já aconteceu, da existência de um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo e clã. E, em caso que já aconteceu, da existência de um grupo e clã é 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 um grupo e clã. E, em caso que já aconteceu, da existência de um grupo e clã é 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 um grupo e clã. E, em caso de mort�로 apале 7, a participante do grupo e clã é um 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 grupo e clã. E, em caso que jáneram, da existência de um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo e clã é um grupo, e clã é um grupo e clã é um grupo e clã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.